Olá pessoal, se gostarem do vídeo, por favor deixe um gostei, comenta alguma coisa, dê sugestões e não se esqueçam de se inscrever para não perderem os próximos vídeos. Os deixem saber nos comentários, quem vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Obrigado. E eu dizia, ainda é cedo, 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 cedo. Eduardo e Mônica, o dia se encontraram sem querer conversar. Nem foi tempo perdido. Que país é este? Que país é este? Eu sei. E há tempos, nem o santo Quero colo, vou fugir de casado Esse é o nosso mundo, o que é demais E o vento vai levando tudo embora Quem me dera ao menos uma vez Entendeu como só Deus ao mesmo tempo So we rush ahead to save our time Eu vi você voltar pra mim Ter-te uma passagem, ia perder a viagem Mas o amor foi salvado Venha que o que vem é perfeição Será que você vai saber o quanto penso em você? Quem é o inimigo? Quem é você? Quem é... Mas não sou o mais E você ainda quer mais Porque você não me deixe ir par Quando o sol bate Acho que entendo o que você quis me dizer Só por hoje Eu não quero mais chorar Mas não me diga isso Da minha é tudo da Janice Do Led Zeppelin, dos Beatles E mentir é fácil demais Quero trabalhar em paz Acho que gosto de São Paulo Gosto de São... Quem inventou o amor Explica... E hoje à noite não tem lua O Brasil é o país do futuro Nada mais vai me ferir É que eu já me acostume Me fez casa nos meus braços E ainda lendo É só o amor É só o amor Tédio como ter Vem grande pra você Se eu soubesse Me dizer Perdidos no espaço Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Se lembra quando a gente Chegou um dia Sou metal Eduardo e Mônica O dia se encontraram Sem querer Conversar Que país é esse?